Você vai aprender a criar uma sinergia com óleos essenciais para eliminar o mau hálito, aquele hálito de fezes. E além de eliminar o mau hálito, vai tratar e prevenir todos os tipos de problemas bucais, gengivite, periodontite, cárie. E ainda de bônus, essa sinergia vai ajudar a clarear os dentes naturalmente. Então se você quer aprender isso e muito mais, não esquece de ativar o sininho, porque toda semana eu compartilho com você conhecimentos preciosos sobre aromaterapia. Então pegue seu caderninho aí para anotar tudo. E olha eu aqui de novo para te contar mais um segredo que ninguém te conta. Além de você aprender a ter um hálito refrescante. E ainda eu vou te dar uma dica máster. Caso você tenha dor de dente, algum dente careado, podre, quebrado, de vez em quando esse dente começa a doer. Então você vai adicionar esse óleo e esse óleo tem poder anestésico. Ele vai anestesiar esse dente até que você consiga realizar um tratamento com o dentista. Segundo a Associação Brasileira de Pesquisas de Odores Bucais, 4 em cada 10 pessoas sofrem com o mau hálito, a halitose. Só que de 90 a 95% das pessoas que possuem o mau hálito, esse mau hálito é causado por problemas na cavidade bucal, na boca e não no estômago. A primeira causa é a má higiene bucal. A pessoa não escova os dentes após as refeições, não utiliza o fio dental para tirar os restos de alimento entre os dentes. E esses restos de alimentos se tornam alimentos para essas bactérias, provocando o tarto, a gengivite, o cárie. E essa má higienização traz muitos problemas para a saúde bucal. A segunda causa é a boca seca. A pessoa não toma tanta água e isso afeta a produção de saliva. E isso pode desencadear o mau hálito porque a saliva é o lubrificante, é o detergente natural da boca. Quanto mais saliva, melhor porque ela vai higienizando a sua boca. A terceira causa são as infecções e inflamações bucais, como gengivite, amidalite, faringite, aftas, candidíase bucal, inflamações na garganta, sinusite e principalmente a cárie, que é o famoso dente podre. A quarta causa são os medicamentos. Pessoas que tomam antidepressivos, remédios para a pressão alta. Esses medicamentos podem fragilizar o estômago, fazendo com que você tenha um hálito ruim. Aquele hálito de remédio, aquele hálito desagradável. A quinta causa é fumar cigarros e tomar bebidas alcoólicas. A gente já sabe que quem fuma tem aquele hálito desagradável de cigarro. Além disso, o cigarro também favorece a perda dos dentes e os problemas bucais. E o álcool também gera aquele cheiro desagradável. Porque o álcool causa aquele mau cheiro na respiração. Aquele cheiro de álcool metabolizado desagradável. Aquele típico hálito de alcoólatra. Sexta causa é aquela saburra lingual. Que é lá no fundo da língua, fica uma camada espessa de saliva e placa bacteriana. Essas bactérias acumuladas, junto com saliva, começam a exalar o mau cheiro. Aquele típico hálito de fezes. Porque na verdade, esse hálito de fezes, esse fedor de fezes, realmente é devido às fezes das bactérias. Elas se alimentam desses restos de alimentos que você ingeriu. E as fezes delas começam a fermentar exalando esse fedor. Esse hálito de fezes. Porque esse cheiro de fezes nada mais é do que as fezes dessas bactérias. E quanto mais bactérias, mais fezes fermentando. Mais hálito de fezes você vai ter. É por isso que é de fundamental importância a boa higiene bucal. Escovar os dentes, pelo menos três vezes por dia. E utilizar o fio dental. A sétima causa, são aquelas bolinhas fedorentas que ficam no fundo da garganta. Aquelas bolinhas nada mais são placa bacteriana. Junto com restos de alimentos. Que se prenderam nos orifícios da garganta, da amígdala. Então lá nesses orifícios se acumulam restos de comida e bactérias. Fazendo com que aumente essa massinha causando esse fedor. E todos esses problemas são causados devido a mais de ele. Mas também tem duas situações que causam esse hálito de fezes. Que nesse caso você deve procurar um médico. Porque nesse caso não é um problema bucal. E sim um problema de saúde. A primeira situação é quando você tem refluxo gastroesofágico. O problema é causado pelo ácido do estômago. Que fica voltando para o esôfago. Dando aquela sensação de ardência e queimação no peito e na garganta. E no segundo caso é quando ocorre obstrução intestinal. O alimento não consegue descer para o intestino. Porque está obstruído. E essas fezes podem voltar te causando o hálito de fezes. Então nesses dois casos você deve procurar um médico. Assim que possível para iniciar o tratamento adequado. E tendo o tratamento adequado. Você não terá mais esse hálito de fezes. Então como você percebeu. Na maioria dos casos esse mau hálito. Esse hálito de fezes é causado por problemas bucais. E é aí que a aromaterapia pode te ajudar. Porque essa sinergia ela vai eliminar esse mau hálito. Porque vai eliminar essas bactérias causadoras de mau hálito. Além disso ela vai tratar todas as infecções e inflamações da boca. Como a gengivite, a cárie, a amidalite, faringite. E além disso ela também vai ajudar a clarear, branquear os dentes naturalmente. Então anota aí o que você vai precisar. Você vai pegar um vidrinho de óleo essencial. Que já tem acabado. Você vai higienizar e você vai secar. Para que não haja contaminação do outro óleo. O primeiro óleo que nós vamos utilizar é o Melaleuca T3. Porque ele é um poderoso antibiótico. Ele mata as bactérias. Eu escolhi ele para essa sinergia porque ele é o mais indicado. Porque ele vai abranger a maior parte dos problemas. Como você pode ver aí, ele é antifexioso de largo espectro. Ele mata vírus, bactérias, fungos. E suas principais indicações terapêuticas são todas as afecções. Afecções são doenças, problemas. Bucodentárias, aftas, gengivite, estomatite, periodentite, abscesso dentário. Infecções bucais diversas. Além disso ele também vai tratar sinusite, faringite, amidalite, otite. E além disso é ele que vai clarear os dentes. Porque ele é recomendado para o branqueamento do esmalte dos dentes. O esmalte dental. Então ele que vai matar essas bactérias que causam mau hálito. E também vai clarear, branquear o esmalte dos dentes. O segundo óleo é o óleo essencial de hortelã pimenta. Ele é rico em mentol. É ele que vai te dar aquele hálito refrescante. Aquele hálito geladinho. Ele vai reforçar esses benefícios do Chitri. Porque também ele é anti-infeccioso. Anti-inflamatório. Muito recomendado para sinusite, otite, sinusite, rinofaringite, amidalite, herpes. Então é ele junto com o Chitri que além de eliminar esse mau hálito. Vai te dar aquele hálito refrescante, cheiroso, agradável. Aquele hálito com o gato. Você vai pegar esse vidrinho de 10ml. Limpo e seco. E vai adicionar 20 gotas do óleo essencial de Chitri. E vai adicionar também 20 gotas do óleo essencial de hortelã pimenta. Ou hortelã do campo. E você vai misturar. E toda vez que você for fazer a higienização dos dentes. Primeiro você vai utilizar o fio dental para remover toda a sujeira entre os dentes. Depois você vai escovar em cima da pasta de dente. Você vai colocar de uma a duas gotas dessa sinergia. E vai escovar os dentes normalmente. De preferência não lave a boca. Só cospe aquele excesso. Limpa por fora da boca. E deixa essa sinergia atuar. Porque se você enxaguar a boca. Você vai eliminar boa parte dessa sinergia. E a gente quer que essa sinergia permaneça na sua boca. Para matar todas essas bactérias. Essa sinergia você vai utilizar pelo menos de manhã e à noite. Você vai utilizar por 21 dias. Dá a pausa de 7 dias. E depois você pode recomeçar até eliminar de vez o mau hálito. Depois que você eliminou o mau hálito. Não há necessidade de você utilizar todo dia. Mas você pode utilizar uma vez por semana. Duas vezes por semana. Apenas para que esse mau hálito não retorne. Para você manter esse hálito refrescante e agradável. Ou toda vez que você sentir que está começando a ter mau hálito de novo. Você volta a utilizar a sinergia. E agora eu vou te dar a dica master. Caso você tenha dor de dente. Porque o dente está careado. O dente quebrou. Ou simplesmente esse dente começou a doer. Depois que você tomou sorvete. Depois que você comeu algum doce. Você começou a sentir aquela dor. Então nesse caso que você está com o dente doendo. Você vai utilizar junto com essa sinergia. O óleo essencial de cravo. Porque esse óleo de cravo. Ele é um poderoso anestésico. Ele vai adormecer a sua boca. Ele vai anestesiar a sua boca. E o dente que está doendo. Porque ele é riquíssimo em eugenol. As principais propriedades do cravo da índia. É que além dele ser anti-infeccioso de largo espectro. Ele é anestesiante. Anti-fermentário. E anti-necrosante. Ele também é muito indicado para infecções dentárias. Abscensos de agendite. Perionantite. Estomatite. E muito mais. Dores dentárias e gengivais. Porque ele é muito recomendado para todo tipo de infecções dentárias. E também dores dentárias e gengivais. Neufralgias e neurites virais. Não é a toa que ele foi escolhido. E é um dos queridinhos dos dentistas. Porque ele é anestesiante. Anti-dor. Anti-infeccioso de largo espectro. E de ação potente. Assim é possível entender. Porque esse óleo seduziu imediatamente. Dentistas em todas as partes do mundo. E como você vai utilizar? Além de você higienizar a boca. Normalmente com a sinergia do tea tree. Você vai fazer um bochecho com óleo de cravo. O que você vai pegar? Você vai pegar uma colher de sopa. De qualquer bebida alcoólica que você tenha na sua casa. De preferência a que contenha muito álcool. Tipo a vodka. Mas pode ser 51. E qualquer outra. Não serve cerveja. Porque o teor alcoólico dele é muito baixo. Então você vai colocar no copo. Uma colher de sopa. Dessa bebida alcoólica. E vai colocar uma. No máximo duas gotas. Do óleo essencial de cravo. E aí você vai misturar. E vai fazer o bochecho. Por pelo menos dois minutos. E aí você vai ficar. Com essa sinergia. Para que ela penetre bem. Nesse dente que está doendo. Você não vai engolir essa sinergia. Você vai fazer esse bochecho. Por pelo menos dois minutos. E depois você vai cuspir. E você vai notar que imediatamente. A sua boca vai ficar anestesiada. Em poucos minutos. Você vai sentir o alívio dessa dor. E se em 30 minutos. Esse dente não parar de doer. Aí você vai para o plano B. Você vai pegar um cotonete. Vai molhar com água filtrada. E vai colocar. Em cima do cotonete. Uma gota do óleo de cravo. E vai aplicar. Diretamente. E somente. No dente que esteja doendo. Mas tome o máximo de cuidado. Para não colocar em outras regiões da boca. Porque o óleo de cravo. Ele é dermocáutico. Ele queima. Ele tem um gosto bem amargo. Você vai sentir a região bem anestesiada. Como se tivesse levado a anestesia do dentista. E você vai fazer isso somente em caso de emergência. Caso o dente não tenha melhorado. Caso esteja doendo muito. E aí você vai colocar. E vai aguardar pelo menos uns 5 minutinhos. Você vai utilizar essa sinergia. Somente no momento que o dente está doendo. É só por enquanto. Enquanto você não conseguiu ainda passar com o dentista. Mas o correto é você já ir ao dentista. Porque se o dente está doendo dessa forma. É porque tem alguma coisa errada. Já que você vai comprar o Melaleuca T-Trip. Vai nesse vídeo daqui. Além de tratar o mau hálito. Ele é indicado para acne. Coceira vaginal. Seborréia. Caspa. E muito mais. Vou deixar aqui para você também. A playlist de guia para iniciantes. Lá eu te ensino a criar sinergia. A diluir os olhos essenciais.